Só antes da gente ir pra isso, só pra não fazer a pessoa do... Mas vamos falar de culinária pra voltar pra pauta. Eu quero aproveitar a sua presença aqui pra te perguntar uma coisa que eu queria perguntar há muito tempo, mas já que você tá aqui eu pergunto e todo mundo ouve a resposta. Ok. O homem da máquina. Quem é? O homem da máquina. Não, a gente vai chegar nisso. A gente vai encerrar com a frase. É... Não, assim... O cara da frase é um gestor de fundo de investimento. Olha aí. Hoje, qual é o melhor caminho pra pessoa tirar o dinheiro de dentro do Brasil? Tipo, pra pequenos investidores, porque você tava falando de pequenas quantidades e hoje a pessoa já começa consegue começar a investir. Mas hoje a pessoa fala assim, poxa, eu queria ter uma conta fora eu queria começar a mandar pra fora, eu me sinto inseguro. Qual é o caminho mais fácil pra um leigo falar ok, tem razão, quero tirar. Então, se você quiser tirar o dinheiro do Brasil tem um caminho. Se você quiser tirar o Brasil do seu dinheiro o que no final dá quase na mesma tem um caminho muito mais fácil que são as criptomoedas. E por que que eu digo que você tira o Brasil do seu dinheiro mas não necessariamente manda dinheiro pra fora? Porque os meus bitcoins eles não estão no meu bolso ou num pendrive como o pessoal fala, entre aspas, né? Uma carteira. Eles estão no blockchain que é esse grande livro contábil do bitcoin. Protegido lá dentro pelas minhas chaves privadas que é a senha pra que eu possa abrir esse livro contábil e pegar a minha parte. E isso tá na rede. Entendeu? Isso não tá comigo aqui ou não tá no Brasil ou não tá nos Estados Unidos. Essa rede ela é descentralizada. Ela tá rodando no mundo inteiro. De modo que se eu atacar sei lá, metade dos mineradores do mundo ela continua funcionando da mesma forma. E fica até mais atrativa menos poder computacional fica mais fácil resolver os problemas mais gente quer botar poder computacional pra isso. Então essa é a maneira mais fácil de tirar o país do seu dinheiro. E quando eu digo tirar o país do seu dinheiro é pelo seguinte se do nada Bolsonaro ou quem for ganhar a próxima eleição Lula Moro etc. Daciolo vai saber o que vai acontecer no Brasil, né? Se esse cara vai lá e fala não ei por bem manda o que eu vou criar 2 bilhões de reais aqui aliás 2 trilhões de reais pra resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil é que o salário mínimo é muito baixo eu quero um salário mínimo de 5 mil reais ele vai criar dinheiro e faz isso. A gente teria uma hiperinflação no Brasil então o seu patrimônio que está em reais seria severamente afetado aí você pensa meus imóveis me garantem mas numa condição realmente de hiperinflação de caos o preço dos imóveis também cai em nível real Esse imóvel não vale nada Quanto é que vale o imóvel na Venezuela hoje? Nossa, eu ia falar isso agora Ou na Argentina Mas quem quer comprar? Pois é, exatamente então você quer mudar pra Argentina lógico que Buenos Aires é muito melhor do que Caracas mas será que um imóvel em Buenos Aires hoje vale mais do que valia há 15 anos quando a situação lá era mais estável eu não sei Então o Brasil iria passar por severos problemas se isso acontecesse O que aconteceria com o Bitcoin? Bitcoin não está nem aí para o Brasil Ele está fora Então você protegeria o seu patrimônio Essa é a maneira mais simples que existe Agora se você falar Não, eu quero ter uma conta especificamente nos Estados Unidos Também não é complicado você abrir a conta você enviar dinheiro é muito mais simples Uma parte mais complicada é a questão dos impostos Porque você passa a ter algumas obrigações tem que declarar no imposto de renda Não é um bicho de sete cabeças mas também não é tão fácil Sim E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal que irão te ajudar